Opa! Essa cena é top demais, cara! Salve, galera do YouTube! Pia Capley na área, com mais um vídeo pra vocês de EFC Mobile e E-Sports. It's the game! Vamos aqui pro evento TOTI, tava juntando os meus cupons, parou um pouco pra juntar, ia ser muito chato, então resolvi juntar mil cupons, pode ver ali, 2940. E vamos aqui no caminho A, trajetos indicados A, vamos ver o que a gente pega de bom, vamos ver se vale a pena, vamos lá, pra cima! Já deixa o dedão no like aí, já se inscreve no canal pra fortalecer o canal, se você tem canal também, se inscrever aí, deixar um comentário, eu vou fortalecer seu canal também, pra um ajudar o outro. Vamos aqui, já recuperando esse primeiro, vamos ver o que a gente ganha até o final aí, vamos ver se a gente consegue completar tudo, né, com esse valor de cupons. Eu fiz as contas aqui na calculadora, se a calculadora tiver certa, dá pra me completar tudo. Jogador de forragem. Vamos ver se mais pra frente a gente consegue pegar alguma carta boa, né, tá precisando, meu time tá precisando, humildemente, meu time sem gastar um real, opa, já cantou um jogador aqui, vamos ver que jogador que é esse, Espanha. Meio campo, o Betis, vamos ver, Isco, é! Mais ou menos, mais ou menos, ruim. Não, não quis que seja ruim, isso que é um bom de bola. Ó, zaguei outra mente, vou se recolher aqui, ó. Ali eu tenho que esperar virar a contagem. Pensei que podia pegar tudo de uma vez. Mas tá bom, vamos continuar. Mais umas moedas aí, que a gente tá gastando. Mais uns packs aqui. Vem alguns jogadores pra forragem. Aqui, ó, chance de vir Ronaldo, Jairzinho, Vandessar, Mbappé, Belligan e mais. Será? 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 Ixi, camada! Meu pai amado. Sai daí, camada. Não quero saber de camada, nada. Vamos continuar, vamos continuar. Em 2.190 ainda. Opa, esse aqui é interessante. É, só que não vai vir assim de primeira tão fácil um jogador bom, né? Um tot. E esporte não vai facilitar, não. E ficaria sem graça também, né? Se fosse fácil. Conseguisse todos os jogadores fáceis, ficaria sem graça. Um jogador... 82 dos navas. O mitoma. Aí, o caminho do mitoma vai me levar o penda. Vamos, vamos. Vamos de mitoma. Mitoma aí, ó. Grave. Aqui, ó. Desculpem minha nobice. Abriu aqui, ó. É o contrário, né? É o contrário. Ó, o mitoma aí, ó. Podia ser um 90 nesse mitoma aí, né? Mas tá bom. Moleque novo, moleque promissor. Vou pegar o caminho de baixo aqui. Depois eu vejo se eu volto ali e pego o do Jesus Nava, o penda. Jogador Estudinho aí, vou usar pra fazer as trocas. Tem as missões, né? Das trocas. Então, usar pra fazer as trocas. O foco aqui é o jogador Tote 90+. Zinchenko. Cara, o que a EA podia fazer aqui no mobile era o modo Ultimate Team, cara. Nossa, esse modo é muito bom que tem no console, né? Poderia ter aqui, cara. O modo Ultimate Team. Seria noção. Ia aprender muito os jogadores no jogo, cara. Ia aprender muito mesmo. Vamos pelo caminho de baixo. Aqui. Pelo caminho de baixo. Vamos lá, vamos lá. Ainda tem mil e alguma coisa ali. O modo Ultimate Team é legal, pô. Aquele modo também que... Carreira, né? Que você... Pode até fazer um jogador seu. E seguir carreira em um clube desde a base. Também é interessante também. O jogo vai ficar mais pesado, né? Mas vai valer a pena que não vai ficar enjoativo, né? Só com esses modos que tem aqui. Outra coisa também que eles poderiam... Opa, Nigéria. Atacante. Pose Man. Outra coisa também que eles poderiam colocar... Amistoso. Você escolher amistoso, por exemplo, você... Pega o Real Madrid e quer jogar contra o Arsenal. Pega o Manchester City e quer jogar contra o Barcelona. Ó. Opa! Essa cena é top demais, cara. Ó. E o Kamodit. Muito bom. E olha que eu tava precisando de um... De um MC, hein? Um... Não é MC de cantar. Um meio campo. Ó. Aqui já inspira. E o... O Kamodit que eu tô precisando. Então... Então fechou aqui, galera. Ó. Tá vendo? Agora eu vou voltar. Vou voltar, vou voltar, vou voltar. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Vamos voltar aqui. Vamos recuperar esse caminho aqui. Jesus Navas. Vamos aqui no Melikorvitsavit. Ser gay, Melikorvitsavit. Hum... Ser gay. Nada contra. Cada um com seus problemas. Vamos lá. Vamos aproveitar o restante aqui. Aí eu vou deixar pra fazer o B outro dia. Vou juntar mais. E eu vou fazer o trajeto B, né? Recolher no trajeto B pra ver o que que... O Mindo? O que que veio de bom nesse caminho? O Modric. O Modric. É o que veio de bom. Na minha opinião, veio o Modric. Porque o Benzema, 91, já não... Né? Já vi ali uma carta de 89, 92. Mas garantido o Modric. 92 aí. E um jogador que eu precisava pro time também. Esse foi o vídeo, galera. Espero que tenha gostado. Comenta aí o que vocês ganhou. Qual jogadores que vocês ganharam. Comenta aí. Participa do vídeo aí com nós aí, tá bom? E logo, logo tem mais vídeos aí. Vamos apoiar um outro pra cima. Deus abençoe a todos. Forte abraço. Fui.